Legal, vamos lá. Estamos ao vivo, né? E gostaria aí, na verdade, de começar, então, dando boa noite a todos e todas, né? Bem-vindos aí a mais uma discussão da revista Psicopatologia Fenomenológica Contemporânea, acerca de seus artigos, né? Na verdade, seus artigos publicados aí, diretamente com o autor, né? Isso possibilita aí uma intimidade, né? Com o autor aí, né? De reconhecê-lo fisicamente e de ter a oportunidade de discutir também com ele, né? As ideias e o que foi desenvolvido ao longo do artigo. Nessa edição, nessa noite, eu tenho o prazer de estar aí junto com o Jordi Tamura, né? O Jordi, que é psicólogo formado pela PUC de São Paulo e mestrando pela Santa Casa de São Paulo. Administrador do projeto Fenomenologia e Saúde, né? Que vocês podem acompanhar aí nas redes sociais. O artigo do Jordi, que ele vai falar sobre hoje, né? É o artigo que ele publicou na nossa última edição, então, entrando no site da revista, eu também vou colocar aqui, né? O link direto para vocês. Vocês têm acesso ao texto na íntegra, tá? Da revista, lembrando que esse acesso é gratuito. E a temática que a gente vai falar hoje, né, Jordi, é o seu artigo, obviamente, que se intitula Esquizofrenia em Eugene Minkowski e Ludwig Binswanger, sobre a perda do contato vital com a realidade e a excentricidade. Jordi, mais uma vez, bem-vindo, muito obrigado pelo convite e você toca a palavra. Muito obrigado, Flávio, a todos da revista e todos que estão agora, né, se comprometeram a assistir a minha fala, né? Esse artigo, né, escrito em colaboração com o professor Guilherme Messas, né, meu orientador do mestrado, ele corresponde ao primeiro capítulo dele, né? E meu mestrado é, na verdade, de outro ator, né, chamado Wolfgang Blankenburg, né? O que que ele entende por Esquizofrenia, né? Então, esse primeiro capítulo procura dar um arcabouço teórico para entender qual é exatamente a novidade do Blankenburg para falar desse tema, né? E calhou de se tornar um artigo, né? Aqui, né, nesse, no trabalho, eu privilegio dois autores, Eugênio Minkowski e Ludwig Binswanger, pioneiros da tradição da psicopatologia fenomenológica, né? Mas, ainda que o artigo, o título privilegie esses dois autores, eu não me detenho apenas neles, né? E o que está em jogo nesse artigo é um problema de base, né, que eu procuro reconstruir historicamente, eu vou usar uma outra expressão, uma querela, né? O que que eu estou chamando de querela, né? Um impasse que existe no contexto acadêmico a respeito de tal problema, né? E o problema que está em jogo, né? E que, na minha opinião, permanece até hoje, é o que é esquizofrenia, né? O que que é exatamente isso que a gente chama de esquizofrenia, né? Mesmo hoje, a gente pode pensar, digamos, linhas de pensamento que têm uma resposta diferente a esse problema, né? PCM, psicanálise e assim por diante, né? E essa querela, né? A respeito, tipo, qual resposta a gente dá para esse problema, né? O debate cai em torno desse problema, né? Ele esteve presente no início do século XX, né? Final do XIX, início do XX, né? Uma série de autores tentaram, né? No surgimento desse conceito, no surgimento dessa categoria nosológica, houve essa querela, houve esse debate a respeito do que é esquizofrenia, né? Então, é esse problema que eu vou reconstruir, né? Nesse período, né? O trabalho abarca desde a obra do Daniel Kraepin até o Ludwig Binswanger. E um, digamos, objetivo implícito, né? No trabalho que eu quero explicitar aqui, eu quero falar qual a especificidade da fenomenologia para falar dessa noção de esquizofrenia, né? Uma vez que, eu já vi alguns colegas falarem isso, mas uma compreensão que pode até surgir em algumas pessoas que a tradição fenomenológica nada mais faria do que traduzir o que já foi falado por outras tradições, né? Então, é uma tradução fenomenológica do que foi dito, por exemplo, pela psicanálise, né? E o que eu quero acentuar aqui nesse trabalho é que, não, a tradição fenomenológica tem uma tese bastante original a respeito da esquizofrenia, né? Que surge com Minkowski, né? Tem continuidade com Binswanger, mas, para além do artigo, uma série de outros autores, né? Aprimoraram esse conceito, né? E aqui não se trata de mera tradução, né? Então, é uma outra coisa que eu gostaria de acentuar nesse trabalho, né? Ainda que eu não consiga falar em toda a sua extensão, porque, né, dá tempo. Enfim, né? E a expressão esquizofrenia, né, como muitos de vocês devem saber, a expressão para designar esse fenômeno surge com Blyler, né? No entanto, ainda que essa expressão surja com Blyler e Eugen Blyler, não é possível afirmar que ele é o pai desse conceito, né? Que foi ele que inventou, digamos, esse conceito, né? Que fez a primeira formulação a respeito disso. O debate a respeito da paternidade da noção de esquizofrenia, ela é alvo de muitos impasses entre os pesquisadores da história da psiquiatria, né? Alguns atribuem ao Moral, outros ao Krappelin, etc. Não vou entrar nesse mérito aqui nessa fala, né? Para simplificar, nosso ponto de partida é o Krappelin, né? É o meu Krappelin. Então, vou falar do Krappi, falar do Blyler, vou tentar ser bastante sintético, né? No trabalho eu falo muito mais, eu entro em mais detalhes, mas talvez não seja algo que interesse tanto o público, né? Então, vou tentar ser, falar do essencial aqui para conseguirmos entender o que é dito pelo Binsbanger e pelo Minkowski, né? Mas o Krappelin, de acordo com ele, aquilo que é essencial, que caracteriza o que hoje a gente chama de esquizofrenia, mas que ele chamava de demência precoce, demência precoce, né? É a chamada deterioração progressiva das faculdades psíquicas. Em outras palavras, demência, né? Uma demência que se manifesta precocemente, né? Isso que é essencial à esquizofrenia. De modo que não havia uma sintomatologia tão delimitada para falar da demência precoce, né? O que acontecia é que era um... A demência precoce podia ser diagnosticada em fenômenos clínicos bastante diversos, sintomatologias bastante diversas entre si, né? E o que todas elas tinham em comum é que, nessa sintomatologia, era entendida enquanto um sinal da demência precoce, dessa deterioração das faculdades psíquicas, né? Então, o que antes era tido como entidades, categorias nosológicas distintas, né? O que era tido antes como doenças distintas, né? Em Kreplin, torna-se subformas da demência precoce. A abifrenia, pensada pelo Waldhecker, a catatonia do calbal, a chamada demência paranóide, enfim, todas elas são bastante distintas em sua aparência, tanto que eram consideradas doenças diferentes, entidades nosológicas diferentes, e em Kreplin, são tidas como subformas, né? Da demência precoce, né? Elas estão sob, digamos, esse mesmo guarda-chuva, né? E conforme vai, ele vai, digamos, atualizando suas manuais de psiquiatria, ele vai acrescentando novas subformas possíveis da demência precoce, né? Mas o que está em jogo aqui é que, por mais diverso, por mais distinto que seja a aparência clínica, o que há de essencial em todas elas é a chamada deterioração progressiva das faculdades psíquicas, né? É o prognóstico necessário de demência. Enfim, isso é bastante criticado por uma série de autores, né? Ainda mais da... de uma tradição da antipsiquiatria, da reforma psiquiátrica, uma vez que você, de acordo com eles, não há um otimismo, não há um esforço, né? Em uma recuperação, nesse sentido. Você é um prognóstico fatalista, né? Necessariamente fatalista. O Bloiler, por sua vez, Orgain Bloiler, ele refuta essa tese do Emil Klapplin, né? E ele refuta de que modo? A partir da observação de 647 pacientes diagnosticados com demência precoce, o Bloiler observa que a demência não é o prognóstico necessário, né? Então, ele consegue demonstrar, né? Ele consegue refutar a tese do Klapplin através... pela via empírica, né? Através da observação. E ele identifica que não se trata da... Aquilo que é essencial à esquizofrenia não é o que até então era chamado de demência precoce, não é a demência, né? Não é essa deterioração das capacidades psíquicas, mas antes a spaltung, né? O que ele chama de spaltung. Spaltung significa cisão. Então, no caso, cisão das faculdades psíquicas. O que é decisivo para se pensar esse fenômeno é a spaltung. Por essa razão que ele prefere uma outra expressão para descrever esse fenômeno clínico. No caso, esquizofrenia. Esquizo, velho. Vem de divisão. E o que é a spaltung? Como ela se manifesta? A spaltung é descrita a partir de referenciais psicanalíticos, né? Então, a spaltung, né? Complexos intrapisíquicos, né? Que usualmente estariam conectados entre si são cindidos, né? De modo que fragmentos de ideias começam a se conectar de maneira não usual. Por essa razão que outra expressão que ele usa, né? Decorrente, né? Da spaltung é o chamado afrouxamento da associação de ideias. Associação de ideias é uma expressão tipicamente freudiano. O que revela a influência do... de Freud, né? E esse afrouxamento resulta em confusão. Por exemplo, uma manifestação que ele descreve dessa confusão é substituir palavras que possuem sons semelhantes. Tanto na fala, né? Da pessoa com esquizofrenia confundir palavras, quanto na escuta. Você escutar, digamos, coisas distintas a partir de uma semelhança sonora. Ou, né? Outro exemplo que ele usa é o confundir o molhar o... Quando você molha o fio da costura pra passar dentro do alfinete, confundir isso com mandar beijos. Outro exemplo que ele usa. E o blogger faz referência também ao autismo, né? Ainda que o autismo seja tido como aquilo que é essencial à esquizofrenia. E aqui se permite um parênteses, né? Algo que é muito comum os comentadores falarem é dos quatro As, né? Enquanto os quatro sintomas fundamentais da esquizofrenia em blogger. E isso não está dito no blogger de maneira explícita. Isso, digamos, é uma interpretação dos comentadores e que não tem um consenso a respeito disso. Muitos discordam dessa... Discordam disso e eu também, né? Pelo que eu pude observar nas pesquisas. Ainda que eu não consiga demonstrar o porquê. Mas, então, nesse sentido, um dos quatro As seria o autismo. Acho que o mais adequado é entender o autismo enquanto algo decorrente da espalto. Então, o que é fundamental, né? O que é essencial é a espalto. E uma das manifestações da espalto é o autismo esquizofrênico. E o que é o autismo? O que o Bloiler entende por autismo? Entenda-se aqui o autismo enquanto algo diferente da terra, né? Do transtorno do espectro autista, né? Claro que há semelhanças, mas aqui não é disso que está sendo falado. O autismo esquizofrênico, né? É descrito pelo Bloiler enquanto uma alteração na relação com o mundo externo. Prevalecendo a relação com o mundo interior. De modo que é possível você não reagir às influências do mundo externo ou considerar as influências do mundo externo hostis. Uma vez que o mundo externo ameaça as suas fantasias. De acordo com aquilo que foi dito pelo Bloiler. Isso pode chegar a um ponto que é possível que se confunda a fantasia com realidade e a realidade com fantasia, né? O exemplo que o Bloiler dá é uma pessoa que confunde, uma pessoa com esquizofrenia que confunde mesmo o Bloiler falando que sou seu médico, ele não tem certeza. A pessoa não tem certeza. Ela tinha dúvidas se de fato o Bloiler era seu médico. Então é esse exemplo que o autor usa. Então veja, né? Enquanto que o Krappelin pensa que aquilo, o essencial à esquizofrenia é esse processo de deterioração, o Bloiler, por sua vez, ele discorda de que há esse prognóstico necessário de demência, mas sim o que está em jogo para o Bloiler é a spaltung, né? Resultando nessas manifestações de confusão. Bem, eu falo desses dois autores justamente para demarcar a diferença deles em relação aos atores da fenomenologia, a Minkovski e o Binsvanger. Antes de entrar neles, é importante lembrar que a psicanálise, ainda que houvesse transformações no interior dela, ela também descreve, ainda que o Freud não fale em esquizofrenia, ele prefere a expressão parafrenia, tal como ele descreve no caso Schreber, ele afirma que há uma alteração da realidade em função de uma dinâmica intrapsíquica. Não vou conseguir entrar nos detalhes porque o pensamento do Freud muda muito. mas o que está em jogo aqui é uma dinâmica intrapsíquica que altera a compreensão da realidade, o entendimento da realidade. E nesse sentido tem uma certa similaridade com aquilo que é dito pelo Bloiler. Agora, entrando finalmente na fenomenologia, para o Minkovski, aquilo que é essencial à esquizofrenia, a expressão que ele usa é transtorno gerador, trouble generateur, ele é algo que pode se manifestar. Toda doença tem um transtorno gerador específico, toda doença mental tem um transtorno gerador específico. E no caso da esquizofrenia, não é nem a demência, nem a Spaltung. Do mesmo modo, aqui não há uma referência à metapsicologia freudiana, nem ao pensamento do Wundt, algo que era mais presente no Kraken. Então, há uma distinção bastante significativa sobre o que é essencial à esquizofrenia para o Minkovski. E para o Minkovski, aquilo que é essencial à esquizofrenia é a chamada perda do contato vital com a realidade. Falando de maneira bem superficial, vou me aprofundar aos poucos, diz respeito à perda de uma sintonia com o ambiente. Vou entrar em mais detalhes com isso. Mas a perda de uma sintonia com o ambiente. E ao descrever a perda do contato vital com a realidade, a que há uma centralidade do autismo para as pensais de esquizofrenia. Em Minkovski, há uma centralidade do autismo esquizofrênico. Algo que também estava presente no Blahler, como acabei de falar, no entanto, em Blahler não havia essa centralidade. A centralidade era anti-Eich Palton. No entanto, a gente tem que tomar cuidado aqui, porque o autismo em Minkovski, Minkovski e autismo em Blahler são coisas significativamente diferentes. Ainda que não absolutamente diferentes. Um influencia o outro. Há uma continuidade entre todos esses autores que a gente está descrevendo aqui. O autismo deve ser entendido de outro modo, e eu vou descrever aqui. Mas todas essas diferenças teóricas, todas elas entram em jogo nisso. mas, a grosso modo, o que caracteriza o autismo é a perda do contato fita com a realidade, é a perda dessa sintonia com o ambiente. Enfim. O Minkovski, nos seus textos, ele se diferencia explicitamente desses autores. Ele faz menção explícita a esses autores e demarca o que ele tem diferente em relação a eles. E no que se refere à noção de demência precoce, ele vai argumentar por que a esquizofrenia não é demência. Qual a diferença entre esquizofrenia e demência? E como é que ele procura responder a essa pergunta? Como ele demonstra isso? O exemplo que ele dá é se você pergunta para uma pessoa com demência onde você está, uma resposta possível, e que ele diz que é até comum, é a pessoa falar tô aqui. Aí você pergunta aqui aonde? Aqui. Mas aqui aonde? Pode acontecer da pessoa se irritar e falar aqui. Você não tá entendendo? Aqui. No caso da pessoa com esquizofrenia, ela consegue responder essa pergunta. Onde você tá? Tô em São Paulo, na minha casa, etc, etc, etc. Mas ao mesmo tempo, ela afirma que ela sente como se não tivesse. Ela consegue responder essa pergunta, mas falta uma tacitez que faz com que ela sinta que de fato está nesse lugar que ela acabou de descrever. Outro exemplo que ele dá é quando você coloca a pessoa diante do espelho, a pessoa com esquizofrenia pode falar. Quando você pergunta quem é essa pessoa no espelho? A pessoa com demência responde eu. Eu quem? Eu. E nada mais do que isso. Pelo menos tal como descrito pelo Lominkowski. Importante falar que é uma manifestação possível, mas não uma manifestação necessária. Obviamente. mas quando para uma pessoa com esquizofrenia, coloca ela diante do espelho e pergunta quem é essa pessoa, ela pode responder. O nome, profissão, uma série de outros detalhes, mas ela, ao mesmo tempo, afirma que não se reconhece nessa imagem. Sabe que é ela, mas não se reconhece. é algo que falta nesse sentido. Outra resposta possível são respostas delirantes. Por exemplo, eu sou uma figura histórica. falando, né? Então, é desse modo que o Lominkowski demarca a distinção entre esquizofrenia e demência. Bom, como que ele formula, digamos, teoricamente, essa distinção? para isso, ele faz menção ao pensamento de Henry Bergson. Um parênteses, é curioso quando a gente lominkowski é muito mais comum referências ao Bergson do que ao Russo. São poucas as menções ao Russo, ainda que, sim, ele fala de fenomenologia, sim, ele é um fenomenólogo clínico. Mas, enfim, é algo que eu falo no artigo com mais detalhes. Comentadores da obra do Lominkowski, eles apontam isso. Por que ele não fala tanto? Então, é algo que eu falo mais detalhes no artigo. Mas o Bergson, ele faz uma distinção entre instinto e inteligência. Não vou entrar em tantos detalhes em relação a isso, a distinção do Bergson. Mas o Lominkowski, afirma que, enquanto inteligência, enquanto o instinto torna possível essa sintonia com o ambiente, a inteligência diz respeito à matéria inerte. Essa expressão que ele usa, matéria inerte. O Bergson fala de espaço e tempo. O Bergson é, geralmente, diferente, nesse sentido. aqui a gente tem uma interpretação minkowskiana dos conceitos bergsonianos. Mas, enfim, ele faz essa demarcação entre instinto e inteligência. E, no caso da demência, o que ocorre é uma alteração da inteligência, enquanto que o instinto está íntegro. Na esquizofrenia, o que ocorre é um enfraquecimento do instinto, enquanto a inteligência permanece íntegra. mas, tendo em vista que ambas possuem uma relação de equilíbrio, digamos, na medida em que uma enfraquece e a outra sofre consequências desse desbalanço. Então, quando a pessoa fala, nos exemplos que eu dei, aliás, os exemplos que o Minkowski deu, quando ela fala aqui, estou aqui, eu, sou eu, isso revela uma integridade do instinto, uma vez que é uma convicção, em afirmar sou eu, ainda que não seja possível dar mais detalhes intelectivos a respeito de quem é esse eu. No caso da esquizofrenia, a inteligência permanece íntegra, de modo que a pessoa consegue descrever em mais detalhes quem ela é, em que lugar ela está, mas falta esse aqui, esse eu, essa, entre aspas, convicção, não é essa palavra que ele usa, que o Minkowski usa, mas falta essa tacitez, que permite, digamos, essa ênfase, não é? E veja, como eu falei, instinto e inteligência possuem, digamos, um balanço, não é? Na medida que o instinto se enfraquece, há uma espécie de desbalanço da inteligência, que resulta naquilo que o Minkowski chama de racionalismo mórbido, né? A gente pode afirmar, né? Talvez não seja a melhor expressão, né? Talvez estigmatize, né? Esse fenômeno clínico de maneira desnecessária, eu concordo, né? Eu concordo, mas ainda assim, essa expressão é a que foi usada e eu apresento ela aqui para vocês, né? E ao falar do racionalismo mórbido, né? Ele faz menção ao seguinte exemplo, né? um professor de filosofia de 32 anos, né? E ele, né? É curioso que ele quer ser a única fonte das suas reflexões filosóficas, ele não quer, para tornar possíveis suas reflexões filosóficas, ele não quer influências externas, né? Que influências externas entrem em jogo, né? De modo que ele é muito rígido, né? Dos princípios que ele segue, né? Então, ele deixa de conversar com os pais, ele deixa de fazer uma série de atividades, é um momento que ele segue um princípio rígido, né? A cada semana um princípio de maneira rígida, né? E etc, né? E veja, nesse caso, não há presença nem de alucinações nem de delírios, né? Aquilo que é tido como algo essencial para o DSM, por exemplo, né? Do mesmo modo, não há um enfraquecimento intelectual, ele é um professor de filosofia, né? O que está em jogo aqui é que todas as suas ações devem passar pelo crivo dos seus princípios, né? É que está, o instinto, né? Essa harmonia com o ambiente, ele não é de caráter intelectivo, justamente por isso essa distinção entre instinto e inteligência. Então, nesse sentido, ele procura compensar aquilo da ordem do instinto através da inteligência, de modo que ele tem que pensar muito em coisas que são tastas, né? Que se manifestam irrefletidamente e que é aquilo que o Minkowski chama de instinto, né? E caso ele não aja desse modo, caso ele não seja, digamos, rígido nesses princípios, né? É como se tudo desmoronasse, é como se a crise a crise se manifestasse, né? Enfim, é algo que o Binswanger fala com mais detalhes, né? Ainda que eu não vá falar sobre isso por conta do tempo. E além disso, percebam, né? Enquanto em Bloiler o autismo se assemelha a algo da ordem do sonho, do devaneio, né? Enquanto o autismo no Minkowski, no Minkowski não, no Bloiler, prevalece fantasias pessoais, né? Aqui a gente não tá falando de manifestações em que há presença de fantasias, né? No caso desse professor. Então, veja, o Minkowski, o que ele quer acentuar é que esse domínio, digamos, fantasioso, não é algo essencial à esquizofrenia, né? É possível manifestações esquizofrenicas em que não haja essa manifestação de algo da ordem da fantasia, né? Por essa razão, ele faz a distinção entre autismo rico e autismo pobre, né? E o autismo pobre, ele corresponde mais fielmente à natureza, né? A essência da esquizofrenia, né? Em ambos os autismos, há algo que falta, né? E esse algo que falta é o instinto, né? Esse algo que falta diz respeito à perda do contato vital com a realidade, né? No entanto, enquanto no autismo rico, esse buraco, digamos, é preenchido com as fantasias, de modo a dar origem às manifestações esquizofrênicas escritas pelo Freud, pelo Minkowski, etc., né? No autismo pobre, né? O que acontece ao contrário é uma manifestação de uma racionalidade, né? Crua, né? Sem a presença de fantasias que se manifesta desse modo, que se manifesta através disso que o Minkowski chama de morbidez, né? Então, um exemplo que, para falar mais detidamente do autismo pobre, o exemplo que ele usa é o pregar um prego na parede, né? Quando você prega um prego na parede, você prega com uma determinada finalidade, né? que é, por exemplo, com um quadro. Caso o seu filho comece a chorar, caso aconteçam outras coisas, você interrompe e vai ajudar. No caso do autismo pobre, né? Ele fala de um exemplo em que a pessoa continuou pregando um prego na parede independente do que acontecesse ao seu redor, mesmo que o seu filho começasse a chorar, mesmo que aconteçasse outras coisas, ele não interrompia essa ação, né? Essa ação em si mesma, né? Ele, digamos, se prendia, estava restrito a essa finalidade, né? A finalidade dessa ação, né? E veja, aqui a gente não está falando de fantasia, né? Enfim. Já estamos no final, né? Do tempo. Então, eu já vou pular para o Binswanger, né? Mas, sintetizando a respeito do Binkowski, o que está em jogo para ele é uma alteração na relação com o ambiente, com a realidade, né? Alteração essa que se dá em decorrência desse enfraquecimento do instinto, desse enfraquecimento daquilo que torna possível essa tacitez com a realidade. E na medida em que isso mal obra, na medida em que isso se enfraquece, a inteligência procura compensar aquilo que é de natureza refletida, né? Procura compensar, né? E desse modo que se manifesta o chamado racionalismo mórbido. Enfim. O Binswanger, por sua vez, o Binswanger vai dar mais trabalho para falar, né? O Binswanger, ele dá continuidade a isso que é dito pelo Minkowski, a tese do Minkowski, mas há diferenças significativas, né? Então, na obra do Binswanger, há inúmeras menções ao Minkowski, ainda que também haja críticas, né? E a crítica do Binswanger ao Minkowski é as suas inúmeras menções ao Bergson, ele considera não apenas as referências ao Bergson, mas a sua linguagem um tanto quanto metafórica, né? Ele considera imprecisas, né? Não são adequadas para um tratamento científico do fenômeno da esquizofrenia e de outros transtornos mentais, né? E, para o Binswanger, a analítica do Dazen seria esse arcabouço teórico mais adequado para tratar desse tipo de fenômeno, né? E, bem, o Binswanger, né, faz menção a... O famoso texto dele, né, Três Modos da Exerciência Malograda, ele faz menção à chamada extravagância, né? Há quem traduza por exaltação essa entricidade, que eu vou falar mais detidamente aqui nessa fala, e o maneirismo, né? Todas essas são expressões que eram usadas de maneira... Eram usadas no contexto da psiquiatria da época, né? Mas era, de acordo com o Binswanger, era aquelas expressões que tinham um estatuto de termo técnico, mas não eram tão precisas assim. Então, era meio senso comum, meio termo técnico, né? Então, ele é crítico, né? Do modo como essas expressões eram utilizadas, né? Tá, fala-se muito em excentricidade, fala-se muito em exaltação, mas ninguém ainda delimitou o que é exatamente isso. É algo semelhante quando, né, vocês veem algumas pessoas falando subconsciente, né? Subconsciente, o que é subconsciente? É uma coisa meio senso comum, né? Você vai ver alguém falando de maneira técnica, mas ninguém sabe direito, né? Então, tinha um... Tô extrapolando um pouco, mas tinha um pouco desse estatuto, essas expressões, e a finalidade do Binswanger é dar mais precisão a essas expressões, né? E pra isso, ele faz uma descrição da etimologia da palavra, né? E no caso da encentricidade, né? O radical, né? Palavras com o mesmo radical eram usadas para designar uma pessoa com parafuso meio solto, né? No português, a gente tem algo semelhante assim, tipo, aquela pessoa não bate bem na cabeça, tá com os parafusos meio soltos, etc. Então, a palavra e a estericidade era usada nesse sentido, né? Como que existencialmente isso se configura? Essa é a pergunta que o Binswanger vai fazer. E pra isso, ele faz menção ao seguinte exemplo, né? A um pai que dá um caixão de presente de aniversário pra filha que tá com câncer, né? No aniversário dela. Veja, uma situação tanto quanto inadequada, né? Você pode falar, meu, o que que esse pai tem na cabeça, né? Ele tá com o parafuso solto? É uma situação estranha. Uma situação que a gente poderia chamar de excêntrica. No português não é tão comum, né? Mas no alemão faz mais sentido, né? Então, o que que é esse parafuso solto, né? Como que a gente descreve existencialmente esse parafuso solto? Pra isso, o Binswanger ele faz menção à noção de referência e circunvisão organizadora, né? Que aparecem em ser e tempo. Sim, ele faz menção a outros conceitos de ser e tempo, mas eu vou me deter apenas desses, né? E falar indiretamente de outros. Então, aqui um parênteses, né? Eu vou me alongar um pouco, mas espero que... eu vou tentar acelerar um pouquinho por conta do tempo, mas referência em ser e tempo diz respeito a... Vamos lá, vou dar o seguinte exemplo, né? Essa garrafa, né? Essa garrafa d'água, né? O que que é uma garrafa d'água? A gente... Bom, a garrafa d'água é um objeto que a gente coloca um líquido dentro e que serve pra beber água, né? Eu consigo entender a garrafa desse modo, mas se você não sabe o que é água, se você não sabe o que é objeto, se você não sabe o que é recipiente, se você não sabe o que são essas outras coisas, você não consegue entender o que é a garrafa, né? Tá, o que que é água? Água é um líquido que hidrata as pessoas, mas se você não sabe o que é líquido, o que é hidratar, etc., você também não sabe o que é água. Então, pra você entender o que é a garrafa, você tem que entender o que que são uma série de outros referenciais, o que são uma série de outras referências. Então, você nunca entende o que é garrafa d'água de maneira isolada, mas sempre no interior de uma rede referencial, né? E essa rede referencial, ela também se manifesta de maneiras distintas a depender do contexto, né? Então, por exemplo, num velório, né? O que que é um velório? Um velório, né, é um evento de pessoas que morreram, que as pessoas estão tristes, etc., né? Sabendo disso, eu sei que eu não vou com uma roupa de carnaval alcoolizado pra um velório, né? Eu sei que não é adequado, né? Uma vez que eu sei, eu entendo do que velório se trata, eu sei que é inadequado, né? E com veste de carnaval alcoolizado pro velório porque você pode magoar as pessoas que estão lá, né? É inadequado, né? Mas você só entende isso, né? Uma vez que você articula uma rede de referências específicas, né? Na verdade, nem que há a chamada circunvisão organizadora, né? E a circunvisão organizadora, ela fracassou no caso desse pai, né? Veja, de fato, né? Caixão é uma pessoa que aquele que vai morrer vai com caixão, né? Faz sentido isso. Mas não é adequado você comprar um caixão em uma festa de aniversário pra filha, né? Na festa de aniversário você não quer pensar nessas coisas, né? Então, há uma rede referencial específica, né? Referente à festa de aniversário, que malogrou nesse caso de modo que, né? Tá, caixão é adequado pra alguém que vai morrer e vou levar pra festa de aniversário, né? Isso revela um malogro dessa circunvisão organizadora, né? De modo que, consequentemente, na medida em que há um malogro dessa circunvisão organizadora, né? Você se orienta de maneira desorientada de maneira digamos, né? Você se orienta de maneira excêntrica, né? Então, é disso que se trata a chamada excentricidade, né? E veja, né? Vocês percebem que a rede de referências é constituída intersubjetivamente, né? Não é algo que tá na cabeça só da pessoa, né? A comunidade se orienta a partir dessas redes de referências constituídas intersubjetivamente. Então, na medida em que você tá desorientado em relação a essa rede de referências consequentemente as outras pessoas vão perceber isso, né? Consequentemente as relações são afetadas, né? Por essa razão que o Binswanger faz menção à noção de amor, né? Consequentemente na excentricidade há uma falha, digamos há um malogro da comunicação há um malogro do amor da possibilidade do amor uma vez que se rompe essa entre aspas não são palavras dele mas essa rede comunitária um parênteses comentadores eles são bastante críticos dessa noção de amor que é estabelecida pelo Binswanger o Heidegger não fala em amor eles falam que o Binswanger não interpretou bem ser e tempo quando ele institui a noção de amor como se fosse uma espécie de novo existencial fecha parênteses enfim então a excentricidade é caracterizada é caracterizada essencialmente por isso então veja retomando aqui não há menção a uma demência aqui não há noção a uma espalto no sentido de uma confusão de complexos intrapsíquicos aqui sim se fala de uma alteração na relação com o ambiente mas não ao mesmo modo do Minkowski o que acontece é que a rede de referências ela a circunvisão correspondente malogra então veja quando a gente compara com a formulação do Bloiler o Bloiler ele fala de associação intrapsíquica de complexos complexos que são constituídos por uma rede de ideias digamos por uma associação de ideias específicas aqui não há referência a complexos intrapsíquicos mas diz respeito ao modo como a realidade se conforma e o malogro da circunvisão organizadora que permite compreender essa conformação específica da realidade o que acaba resultando nessa desorientação o que acaba resultando nisso que para alguém que vê de fora acha excêntrico acha tem um parafuso solto aí então o que é essencial para o Binswanger é esse malogro na circunvisão organizadora enfim ele vai falar de maneirismo vai falar também de extravagância mas eu não não vou entrar tanto para enfim dar tempo da gente conversar mas concluindo vocês percebem que o o que está em jogo aqui a resposta que cada um desses autores deu para a pergunta o que é esquizofrenia e essa resposta depende muito do seu referencial teórico e na fenomenologia a especificidade dela pelo menos no Minkowski e no Binswanger mas que vai ter continuidade é nessa alteração na relação com o ambiente e para você descrever adequadamente você ter uma descrição precisamente fenomenológica dessa alteração com o ambiente é necessário referenciais fenomenológicos os filósofos da fenomenologia eles descreveram detidamente a natureza dessa relação eu-mundo ou se for usar expressões reidegurianas foi descrita essa dinâmica extática em relação a eu mas é nesses termos nessa alteração na relação com o ambiente que é o decisivo para se pensar a esquizofrenia na tradição fenomenológica e vai ter continuidade com outros atores como Blankenburg que é o tema do meu mestrado e Kimura Bean enfim uma série de atores e mais contemporaneamente na tese do Sass que tem sido cada vez mais reconhecida em ciclos para além da fenomenologia então enfim o resgato o surgimento desse conceito justamente porque isso que foi falado lá atrás tem se debatido cada vez mais hoje tem se defendido cada vez mais hoje e o que é falado hoje não surgiu hoje tem uma continuidade histórica que eu tentei resgatar enfim é isso legal Jordi muito obrigado muito clara sua explicação acerca dos conceitos eu convido a todos aqui que estão nos assistindo a quem quiser fazer pergunta o Jordi que está aberto é só escrever aí onde quer que vocês estejam assistindo se é no Facebook ou se é no YouTube que a gente consegue ler aqui Jordi tem uma primeira pergunta aqui que talvez seja interessante a gente explorar que eu acho que é uma coisa que a gente pensa muito quando a gente ouve falar de racionalismo mórbido que essa é a pergunta da Maria Luís Afonso de André ela está te perguntando se racionalismo mórbido é a mesma coisa que hiperreflexividade ou se são conceitos um pouco diferentes como que você observaria isso ela comentou mais alguma coisa você quer ela comentou assim mas no final apesar das diferenças de abordagem dos autores o outcome parece ser sempre com a relação da pessoa com o ambiente sim então respondendo a sua pergunta você percebe que o trabalho é um trabalho de história é um trabalho de história da psiquiatria procuro em alguma medida resgatar o que cada autor falou e como que se dá essa continuidade e do mesmo modo a gente pode pensar em uma continuidade é quase como se fossem pontos opostos desse arco histórico pelo menos no que diz respeito à tradição fenomenológica o Minkowski é o primeiro autor que fala algo desse tipo e o Sass não que ele seja o último mas ele a tese dele referente à noção de hiperreflexidade uma das teses pelo menos no meio da fenomenologia mais consagradas hoje então é uma continuidade a diferença e o próprio Sass fala disso pelo menos em relação ao Blankenburg mas também essa continuidade no caso do racionalismo mórbido a gente está falando de um caráter compensatório então a inteligência procura compensar isso que está faltando no caso do instinto então a inteligência tem esse caráter compensatório e o Sass é bastante explícito em falar que a hiperreflexidade não tem um caráter compensatório que o Sass ele fala de hiperreflexidade e pseidade alterada esses dois conceitos são correlatos e não é possível entender um sem o outro e a manifestação mais explícita disso é aquela coisa de prestar atenção demais na respiração ou prestar atenção demais quando você vai o exemplo do Fuchs quando você toca um piano você presta atenção demais nos dedos você não não toca com aquela fluidez no caso do 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 Minkowski esse pensar demais é para compensar algo que está faltando então há a falta esse enfraquecimento do instinto e a racionalidade e a inteligência compensa isso então vou pensar prestar atenção demais porque a inteligência não está lá falando de maneira bem simplista no Sass a hiperreflexividade o pensar demais que produz alteração dessa tacitez ele aponta isso a partir de pesquisas no campo do cognitivismo de pessoas que eu não lembro exatamente qual era o experimento mas que foram levadas a pensar demais e que nesse pensar demais houve manifestações de sintomas psicóticos então o pensar demais não é que ele compensa mas ele produz essa estranheza produz essa falta de tacitez então você percebe que tem uma continuidade mas há uma diferença bastante significativa entre a tese do Sass e a do Minkowski beleza acho que também ficou bem claro Maria se qualquer coisa você nos avise uma coisa que eu fiquei pensando na verdade eu fiquei pensando em várias coisas eu vou escolher um pouquinho uma das temáticas que eu gostaria de te falar ela mandou aqui antes de eu entrar com qual você se identifica mais a do Minkowski ou do do Sass é difícil responder essa pergunta demais porque tem aspectos que eu identifico mais com Minkowski aspectos que identifico mais com Sass eu acho que você falou no final no final apesar das diferenças da verdade dos autores o resultado parece ser sempre a relação da pessoa com o ambiente o Sass isso é uma coisa muito dos críticos alguns falam que ele enfatiza menos do que deveria essa relação com o ambiente enfatiza menos do que deveria essa relação com aquilo que é intersubjetivamente constituído na minha opinião o Minkowski também não fala tanto de intersubjetividade mas os exemplos que ele usa apontam para isso mas esse crítico que eu estou falando é o Salma Automa tanto que ele defende o resgate do Blankenburg em decorrência disso enfim então eu meio que não respondi a sua pergunta realmente não sei acho que tem aspectos muito específicos do pensamento dos dois autores tem coisas que eu acho mais interessante em um do que em outro no final o pensamento que eu mais me identifico nesse sentido na verdade é do Blankenburg mas eu não falo dele aqui no trabalho mas que nesse sentido puxa um pouco mais para o Minkowski é é vai para desempatar para desempatar puxa um pouquinho mais até eu vou fazer uma pergunta agora lembrei essa é uma dúvida que eu tenho tá Jordi eu não não sou um grande leitor de Binswanger aí eu não não tenho ainda uma referência grande em relação a isso mas eu li um pouco do das três formas de resistência malograda né que é justamente de onde você está tirando aí esses três itens relacionados à esquizofrenia e a minha pergunta é um pouco essa assim você considera que essa análise do Binswanger né diz respeito então a esse aspecto central assim a um aspecto central da esquizofrenia ou isso também pode de alguma forma estar ligado a a certos tipos existenciais não necessariamente esquizofrênicos como como tipos de personalidade mais esquizóides ou esquizotípicos ou coisa assim né como é que você não sei se você já pensou alguma coisa nesse sentido também se você vê alguma coisa assim gostaria de saber um pouquinho a tua opinião disso é uma coisa que eu acabei esquecendo de falar né acho legal você contar isso o o próprio uma coisa que o Tatossian aponta né não está tão claro do Binswanger mas que essas três noções não são exclusivas da esquizofrenia né uma coisa que o Tatossian fala no Fenomenologia das Psicoses e de fato eu concordo né com certeza não é exclusivo delas e acho que a noção de exaltação né acho que eu teria que ter um estudo mais pormenorizado de outros trabalhos né mas de tudo que eu já li né definitivamente não parece algo exclusivo da esquizofrenia né exaltação exaltação extravagância né Estados Unidos Oi desculpa só é que você você começou no começo da sua fala né você falou uma coisa que eu achei interessante do comentário do Binswanger em relação ao Minkowski que o Minkowski seria pouco preciso pelo modo dele de descrever né mas eu tenho a impressão justamente oposta quer dizer né lendo assim até te ouvindo eu tenho a impressão de que na verdade o Minkowski chegou mais perto do que o próprio Binswanger nessas descrições né então um pouco fiquei pensando um pouco nisso durante a tua fala então a resposta que eu daria é um pouco desse em cima do muro né tal como falei pra Luisa a primeira vez que eu li o Binswanger né e tendo uma formação anterior na fenomenologia heideggeriana né eu achei muito esquisito né que o modo como ele fala dos conceitos é muito truncado e aquilo que ele faz menção ao Heidegger não é é muito impreciso em vários aspectos né mas depois que eu ouvi do ponto de vista da história da psiquiatria eu vi que tem uma descoberta bastante importante assim dele né e o que caracteriza essa essa diferença essa descoberta né é quando ele fala primeiro da noção de excentricidade né dessa desconfiguração da rede de referências apesar de uma série de formulações tanto quanto ah eu considero estranhas assim né nesse texto truncados etc né quando ele fala de excentricidade pra falar dessa relação com o ambiente algo que não estava presente no Winkowski né aqui é um ponto que ele acerta né no entanto ele não conseguia falar disso sem o Winkowski e o Winkowski ele dá exemplos cotidianos muito mais entendíveis né inteligíveis né muito mais digamos úteis pra prática clínica né mas no no que se refere à excentricidade né no que se refere à excentricidade eu acho que aqui há uma especificidade né que diria uma novidade do Winkowski que ele acerta na minha opinião né falar dessa descontextualização pensando na noção de rede de referências eu acho bastante significativo né no entanto essa coisa da tacitez de fato o Winkowski fala melhor essa tacitez é um um aspecto digamos afetivo também muito importante então você vê né eu vou reconhecendo os méritos de cada um assim em vários aspectos outro ponto que o o Binswanger aí que tá ele acerta e na minha opinião na opinião de vários comentadores né ele erra a noção de amor a noção de amor de fato não tem como falar que o Heidegger esqueceu do amor né assim essa coisa da existencial novo ele mesmo depois reconhece que não faz o menor sentido né no entanto quando ele fala de amor ele acentuou o aspecto intersubjetivo coisa que o Minkowski não acentuou tanto né acho que acentuou um pouco mas ele fala explicitamente do aspecto intersubjetivo da da constituição da rede de referências né o Blankeburg na minha opinião vai ser mais preciso pra falar dessa dimensão intersubjetiva mas ainda que o o o o Winswanger não seja tão preciso ao falar de amor quando ele fala de amor ele acentuou o aspecto que é muito importante né que é essa dimensão intersubjetiva beleza perfeito a Angela mandou mais uma uma pergunta aqui a esquizofrenia e o autismo estiveram sempre presentes a busca por um fundamento não levaria novamente a busca sem fim e a preocupação com a compreensão da experiência seria deixada de lado então eu acho que né essas duas coisas não se opõem né porque você tenta descrever esse fundamento em referência ao modo como a experiência se constitui né em referência à dinâmica ou intencional né eu entendo sua pergunta né a gente está tentando reproduzir uma algo um extremamente essencialista né isso não seria em alguma medida antifenomenológico aqui talvez eu precise me alongar um pouco mas até na filosofia mesmo assim né no contexto da fenomenologia enquanto filosofia o papel das essências assim é também alvo de muitos debates né você vai ver muitos autores falando que fenomenologia é o estudo das essências né fundamentalmente isso e você vai ver outros falando que pô a gente tem que romper com perspectivas essencialistas né enfim então é isso né e isso é mais acentuado né numa tradição alegriana né contexto francês etc tem um trabalho do Nate Zuckerman que fala sobre isso não vou pesquisar agora mas enfim sobre qual o papel da noção de essências né na fenomenologia né e se a gente faz menção ao pensamento do Russell né se pega um dos mais importantes trabalhos dele que é o Ideias para uma Fenologia Pura e para uma filosofia fenomenológica o primeiro capítulo né primeira sessão é só sobre essências né o Russell é o cara muito preocupado com a noção de essências né então o fundador da fenomenologia não é o cara que nega a noção de essências ele nega a noção de essência tal como pensada pela tradição né a noção de essência enquanto algo que é absolutamente apartado das aparências essência enquanto aquilo que está absolutamente para além das aparências né essa noção de essência é algo que o Russell não concorda né o que está em jogo para o Russell para falar de essência é como eu reconheço essa garrafa enquanto garrafa né a parede enquanto parede né é uma parede específica sim mas essa parede específica eu entendo em função de algo como essência da parede né porque eu consigo reconhecer essa e aquela parede enquanto paredes né ah e se for um fenômeno absolutamente novo que ninguém nunca experienciou pô eu estou lá sei lá no planeta novo aí eu vejo uma fumaça eu estou descrevendo isso como fumaça espessa estranha etc tudo toda essa descrição está em jogo uma intuição de essências correspondentes né e do mesmo modo quando a gente fala de esquizofrenia né ou a gente pode falar até outras expressões como sofrimento psíquico né a gente pode falar temporalidade né uma expressão heideggeriana quando a gente está usando essa palavra né a gente está falando de algo que se estende para outras manifestações específicas né quando a gente fala em pessoa né direitos humanos né quando a gente defende algo como direitos humanos a gente atribui a diversos entes específicos esse caráter de humanidade de modo que você né respeito o caráter de dignidade dessas pessoas né você não trata o ser humano como uma pedra e na medida que você consegue diferenciar o ser humano de uma pedra né é possível esse tipo de tratamento né então na minha opinião a noção de essências não é algo antifenomenológico na verdade é algo essencialmente fenomenológico né acho que não faz sentido fenomenologia sem a noção de essências o que é problemático é a noção de essências tal como pensado pela tradição enquanto algo absolutamente apartado é algo absolutamente apartado das aparências né primeiro ponto agora quando a gente fala da essência daquilo que somos nós né é outra cuidado que a gente tem que ter é não confundir a noção de essência com a noção de substância né tal como pensado pela tradição né a noção de substância é algo que depende dos seus predicados né então a parede é branca né de acordo com Aristóteles né o branco o predicado branco depende da parede para o branco ser branco né enquanto que parede não depende do branco para a parede ser parede né então a parede tem esse caráter de substância ao qual digamos se vinculam predicados possíveis e quando a gente fala daquilo que somos nós né a gente não pode pensar enquanto substância né então pensar aquilo que somos nós enquanto substância e pensar algo como esquizofrenia enquanto substância isso de fato é contraditório né mas aquilo que somos nós não deve ser pensado enquanto substância né uma vez que aquilo que somos nós deve ser pensado de acordo com a fenomenologia nesse caráter relacional né é aí que está em jogo a noção de intencionalidade né então percepção de acordo com o curso percepção não existe de maneira pura percepção é necessariamente percepção de percepção pura é tão contraditório quanto um triângulo que não tem três lados né não tem sentido um triângulo que não tem três lados do mesmo modo que não tem sentido uma percepção que não tem um correlato né imaginação imaginação de etc né então agora indo no que você falou compreensão da experiência a experiência deve ser entendida não enquanto substância mas a experiência deve ser entendida em referência a essa abertura em referência a esse correlato e a fenomenologia vai descrever o modo específico de o modo específico o qual essa abertura se dá na esquizofrenia então é isso que eu descrevi aqui né como é que essa abertura se manifesta no caso da esquizofrenia né e que né tem algo comum nas diversas pessoas que tem esquizofrenia né com isso não estou falando que essas pessoas são absolutamente iguais claro que não né mas identificar que há algo comum nessas experiências permite que a gente né consiga ter um manejo clínico correspondente né permite que a gente consiga se orientar minimamente em relação a esse fenômeno novo né tão incompreensível né então veja respondendo sua pergunta de maneira bem sintética né a gente não está quando a gente busca esse fundamento a gente não está ignorando a experiência mas a gente está pensando esse fundamento em referência à experiência justamente em referência à experiência perfeito isso aí Jordi passamos aí cinco minutinhos acho que a gente pode pode encerrar eu gostaria de agradecer aí muito novamente a sua presença e a discussão aí essa noite acho que enriqueceu muito a noite para todos nós né e também para falar para o pessoal para lerem o seu artigo né para acessarem revista lerem o seu artigo lá está o seu contato também imagino que também não seja problema se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar um para o e-mail do Jordi e é isso gostaria de agradecer e muito muito obrigado também gostaria de agradecer Flávio né toda a equipe da revista e todos que tiveram dispostos a a estar aqui presentes né sintam-se à vontade para entrar em contato pelo e-mail tem a página do Instagram também né se sentirem mais à vontade enfim pelos meios que vocês acharem adequado é isso aí um abraço boa noite tchau tchau